fala pessoal beleza estamos aqui em portugal já é sexta feira voltando de madrid já rodei pra caramba essa semana vamos ver se chega em casa amanhã cedo fazer um videozinho pra vocês mostrando o caminhão que eu tô rodando de ficar com ele aqui umas um mês não sei não é definitivo também não quero definitivo não gosta dessa rota não gosta desse caminhão no negócio é outro negócio lá como o meu caminhão o caminhão estava parado ao mercedes estava parada a bola pela parada e assim vai ficar pretendo eu pra trocar dela só soprar o melhor não quero cabine baixa de jeito nenhum esse esse caminho aqui cabine baixa ainda vai nessa rota aqui porque muitas vezes aqui vai para casa o normal aqui é dormir nele só uma vez por semana porque é essa rota que é o mangual de vigor vigo mangualde e uma vez por semana mais ou menos faz uma vez a madrid então quando vai a madrid dorme madrid de madrid já volta para casa já volta né volta vazio de madrid para mangualde mangualde carrega descarrega em vivo e vai para casa vou mostrar pra vocês aqui tá aí o caminhãozinho é um renault premium é um 420 quem falar que a cabine é parecida quando vem em alguma coisa assim na verdade essa cabine ela é feita para a linha renou e como vocês sabem desde 2001 a renou trucks é foi comprado pelo volvo então tem essas parcerias aí entre as duas montadoras essa é uma renou truques é para ser uma linha de entrada da volvo né de distribuição cidade que é pequeno eles também tem caminhão grande também tem o Renault magnum não sei se ele ainda usa o nome de magnum acho que a cabine acho que é o Renault T hoje mas ele é bem mais simples que um FH bom mostrar mostrar esse aqui para vocês caminhão 420 motor volvo caixa de câmbio ZF esse caminhão tem automático ele tem freio motor tem freio retarder motorzinho completo terra condicionado suspensão atrás é bolsa de ar como já foi para vocês aqui na europa é quase tudo é bolsa de ar muito muito raro você ver um caminhão com com mola um feixe mola né mola metálica a suspensão A aqui também esse rebote aqui já é um rebote mais velho caminhão 2007 o rebote é 1999 nesse tempo ele não tinha muito não fazia muito galvanizado aqui ó sofre bastante com a ferrugem tem que lembrar é que aqui tem muito sal né jogam muito só na nas estradas autovia principalmente isso aqui você imagina no inverno aqui os carros pegou estrada pegou galícia madrid o carro chega na em madrid branco de sal então vocês imaginem um caminhão o que não levanta no meio caminhão dá pra ver bem que ele é um azul escuro ele fica vai ficando branco mostrar aqui a cabine 420 dci ainda usam o dci dos Renaults o caminhãozinho tá tá bem conservado tá com 900 mil quilômetros o banco só tem esse desgastezinho a cabine deram um trato nela na limpeza ainda não tá muito limpo porque vou mostrar pra vocês aí do outro lado porque ele não tá muito limpo por dentro aqui está no primeiro posto depois da fronteira primeiro posto de portugal aquela parte é só de gnv de caminhão portugal tem muito caminhão gnv ó a cabine pequena aí não tem lugar pra nada ó porque eles estavam sem ar condicionado eu peguei ele andei 30 quilômetros para o ar aí eu voltando de madrid voltando de madrid na na terça acho que foi na terça-feira quarta-feira eu voltando pro caminhão vi a correia pendurada estourou a correia do ar não tô fazendo muito vídeo pra vocês porque olha a quantidade de bicho que tem na frente do caminhão mosca abelha olha como é que tá para brisa olha como é que tá para brisa tá horrível e nos postos aqui não são todos tem lugar pra lavar e a gente também não tem tempo de ficar parando o tempo aqui é muito cronometrado pra chegar carregar e ir pra casa mostrar lástima aqui por dentro uma coisa chata o tacógrafo dele fica aqui embaixo tem espaço pra ter tacógrafo lá em cima mas aqui embaixo na frente do joelho embaixo do rolante não dá pra ver nada pra você ver o tempo que você pode dirigir o tempo que você dirigiu é um saco olha a posição pra você ver tem que fazer assim o volante dele é escamoteável a pisou aqui desce o volante o volante quem já dirigiu o VM é o mesmo do VM é horrível feio assim mas tem essa funcionalidade ele abre tem uma mesinha aqui pra você aqui é o freio motor e o intarder dois três quatro cinco são cinco estágios acho que só os dois primeiros é freio motor e o resto é intarder quem não conhece quem nunca trabalhou você não pode fazer assim tá você vai fazendo pouco a pouco pra você não dar um golpe lá na bomba de óleo ok esse é um freio a óleo lá no câmbio não é no motor é no câmbio beleza mesmo assim você tem que levar ele alto de volta bem revolucionado revolucionado com alta rotação pra refrigerar ok esquenta esquenta bastante é o óleo que tá em atrito que faz o caminhão frear toca a fita Renault os acabamentos aqui bem perdendo a pintura tá aqui o botãozinho da tomada de força pra carroceria e isso aí ó ó o espaçozinho que tem isso aqui pra mim é um é horrível horrível o caminhão passa a ser mais que a sua casa né e eu durmo quatro dias quatro dias no caminhão três em casa no meu trabalho normal aqui você dorme mais em casa mas ficar quatro quatro dias dormindo aqui é muito ruim muito apertado ainda tem isso aqui ó que não serve pra nada tem aqui o manual do caminhão só pra atrapalhar pra você passar pra cama e tá sem o ar não tá funcionando olha o que que a gente tem mosca mosca, abelha olha lá na minha cama cheio de mosca e abelha porque o retrovisor fica depois da janela bate lá e vem jogando os bichos aqui pra dentro tá um calor pegando aí trinta e dois trinta e três graus e pela pela construção do caminhão deixa eu levantar o volante aqui pela construção desse caminhão ele esquenta muito a cabine porque o motor tá aqui dentro o motor vai dentro da cabine tudo pra ter uma cabine baixa pra poder carregar um carro ali em cima então a tendência dele é esquentar muito mostro pra vocês onde que vai o motor não é brincadeira o motor vai dentro da cabine então esquenta muito o radiador tá aqui na frente vai mandando calor já tá dentro da cabine ó o ar condicionado ajuda bastante nisso mas quando você para a noite é bom abrir isso aqui recomendável demais pra ir refrigerando porque senão a cama lá dentro você não consegue dormir beleza só apresentaçãozinha aí pra quem tiver curiosidade como eu já falei é um caminhão mais velho porque ele faz uma rota aqui regional uma rota mais próxima da empresa da oficina da empresa na empresa tem dois mecânicos então não tem problema tá perto não dá pra mandar fazer um caminhão desse fazer internacional já pensou um caminhão desse dar um problema lá na Alemanha na Itália mas aqui até agora tá indo bem beleza essa carroceria dele aqui como eu falei pra vocês precisa ser essa porque ele tem que carregar oito vans e nos outros caminhões não dá no meu caminhão é um canguro chama aqui de canguro que é um cavalo né a parte é menor então fica muito alto dá muita altura beleza pessoal só o videozinho pra vocês pra eu mostrar não vou deixar ficar mais longo não um abraço tudo de bom pra vocês